Música Olá, o Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça vai repassar 6 milhões de reais a 19 estados para financiar projetos de trabalho e geração de renda para ressocializar presos. A oportunidade de ter uma profissão e chance de um recomeço. É sobre esse assunto que eu vou conversar no NBR Entrevista com Luiz Fabrício, diretor de Políticas Penitenciárias do Ministério da Justiça. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Muito obrigada por ter vindo. Bom, antes da gente falar da aplicação dos recursos, eu gostaria que a gente comentasse a situação dos presos. É possível hoje a recuperação das cadeias com o sistema prisional que a gente tem hoje? Olha, apesar da situação do sistema prisional caótica, com muitas unidades em péssimas condições, em alguns estados nós temos bons exemplos e neles nós conseguimos ressocializar os presos sim. Não podemos generalizar que o sistema prisional é apenas um depósito de pessoas. Algumas unidades com estrutura de educação, de trabalho, elas trazem uma nova oportunidade para a população carcerária. Bom, falando de nova oportunidade, de que forma que esses recursos do Ministério da Justiça vão poder ser aplicados? Bom, os recursos do nosso programa de capacitação de presos, eles são por meio de convênios e o emprego do recurso é para equipamentos, cursos profissionalizantes e material de consumo para esses cursos. Ou seja, também garantir a qualificação profissional do preso quando ele deixar a cadeia. Sim, o objetivo é que ele não só seja capacitado, mas também tenha um certo estágio dentro da unidade prisional, com oficinas de trabalho, para que ele saia de lá, não só sabendo a parte teórica, mas também a prática dos cursos. E como é que funciona, como é que está essa distribuição hoje pelos presídios do país? Quantos têm acesso a esses programas de ressocialização? Olha, muitos estados fazem com recursos próprios e isso o Ministério da Justiça não controla, mas o DPEM vem financiando o projeto de ressocialização já há um tempo e o PROCAP, o Programa de Capacitação, ele vem nessa linha. Nós selecionamos as principais oficinas que são financiadas e que dão mais certo na parte da ressocialização. Bom, a população carcerária no Brasil, ela tem aumentado? Como é que está isso? Até aumentado, nós tínhamos em 2005 cerca de 250 mil presos, hoje somam-se 514 mil. Isso é fruto da rigidez na situação e também da força das polícias no controle da criminalidade. E esse trabalho de ressocialização, ele é feito apenas nos presídios estaduais ou nos federais também? Nos federais também, nós temos ofertas de educação e trabalho, um exemplo é a remissão da pena pela leitura nos presídios federais, que tem trazido bons resultados. E qual é o perfil da população carcerária nossa aqui? Olha, a maioria são pessoas com baixa idade, até 35 anos, cerca de 70% tem até 35 anos de idade e com baixa renda e escolaridade. Então, esses programas de ressocialização são importantes nessa qualificação profissional? São muito importantes, essas pessoas entram no sistema prisional porque não tem, na maioria das vezes, não tem uma profissão. E propiciar que elas se capacitem e saiam com uma mão de obra especializada é o início do trabalho de ressocialização. E que tipo de programa de qualificação é oferecido? Hoje nós temos no PROCAP, panificador e confeitaria, corte e costura industrial e artefatos de concreto. Que são os, nós mapeamos e são os principais cursos desenvolvidos nas unidades prisionais. E é difícil implementar isso nas cadeias, nas penitenciárias? Depende de quem? Depende da vontade do Estado, mas os Estados têm apresentado os projetos. Uma grande dificuldade também é a disponibilidade de espaços. Algumas unidades, pela superpopulação, você não tem área disponível, tanto para construir como para equipar salas de aula e oficinas de trabalho. Isso tem feito, tem sido assim, os presos têm sido prejudicados por conta disso? A superpopulação prejudica, sim. Mas nós temos as ações que nós estamos desenvolvendo, elas tendem a reduzir a ociosidade da população carcerária e propiciar um bom retorno à sociedade. Agora, qual é o critério para que esse preso, para que esse detento, ele possa fazer parte desses cursos de qualificação? O que que conta? É apenas o bom comportamento? Não só o bom comportamento, como também o grau de instrução, as facilidades que ele tem para desempenhar as atividades. São critérios subjetivos que a própria unidade vai selecionar. E quem é que capacita esses presos? Como é que é feito esse convênio? Quem são essas pessoas? O convênio, a unidade da federação é que vai apresentar e nós vamos repassar o recurso e prestar o apoio técnico. Será contratada uma empresa para fornecer os cursos e os equipamentos serão comprados diretamente pelas secretarias por licitação. Como é que é a regra hoje? O preso que tem acesso a esses cursos de qualificação, ao final da sua pena, ele pode conseguir um emprego? Enfim, como é que fica no caso da pena? Cada dia trabalhado reduz em quanto a pena? Pela lei de execução penal, cada dia trabalhado é um dia remido. Eles têm um dia remido e isso diminui significativamente a ociosidade do preso na unidade prisional e também o número de presos nos estabelecimentos. Melhora também a autoestima dele, ele se sente útil, está passando tempo. Com certeza. E ele sai com uma nova perspectiva. Ele sai com uma profissão e com uma opção para trabalho no mundo exterior. E ele também é remunerado por isso ou não? Ele é remunerado. A lei de execução penal fala em, no mínimo, 3 quartos do salário mínimo. E há programas diferentes hoje para homens e mulheres? Há programas diferentes, só que a maioria das atividades hoje as mulheres também fazem. Nós temos uma grande aderência nos cursos de construção civil pela população feminina, que é mais detalhista e tem surtido grande resultado. Bom, no início do programa você citou que há algumas penitenciárias que a gente pode dizer que são modelos. Você poderia detalhar para a gente onde é que elas ficam, que trabalho que elas desenvolvem? São várias unidades. Na maioria das partes, as unidades da federação, elas têm projetos modelos. Eu dou exemplo no Espírito Santo, que tem um projeto Maria Marias, que desenvolve muito bem a parte profissional das mulheres presas. Em Minas Gerais tem um bom exemplo de uma unidade que é própria para gestante. São várias pelo país inteiro. O que nós vemos na televisão são os casos que dão errado, mas bons exemplos existem, boas práticas existem. Para disseminar esses bons exemplos é preciso o quê? É preciso apoio federal? É preciso vontade do Estado? É preciso o quê? É preciso vontade do Estado e também apoio federal. Por isso nós estamos desenvolvendo programas específicos para cada área. O programa de qualificação profissional do preso é um deles, mas nós temos também outros programas voltados à qualificação de pessoas já no regime semiaberto, também voltados para a educação dos presos. São várias formas de incentivo que o governo federal está trabalhando, mas sempre em conjunto com os Estados. Uma alternativa, já que você disse que os presídios não têm muita condição, não têm espaço, não têm sala de aula, uma alternativa pode ser essa questão do regime semiaberto. Ele só dorme no presídio e vai trabalhar fora. Sim, sim. Isso é uma coisa que funciona muito bem. Muitos Estados já estão utilizando o semiaberto para trabalho externo, claro, e também para estudo. Isso surte muito resultado. Vocês também pensam em uma forma de se criar um incentivo para o empresariado contratar esses presidiários qualificados? Estamos em estudo. Estamos em estudo, mas o CNJ já tem um programa muito interessante, que é o Começar de Novo, e uma relação entre o CNJ e o Ministério da Justiça para que isso seja disseminado em outros Estados que está sendo desenvolvido. Porque eles devem passar por um preconceito muito grande, né? Enfrentar preconceito, né? Não só isso, né? Hoje nós temos um grande índice de desempregados e essas pessoas são vulneráveis também. Por isso que uma qualificação profissional de excelência e de relevância para os cursos que, de fato, são empregáveis, faz muito sentido para o governo federal. Está comprovado que quando a pessoa tem uma chance de ter uma nova profissão, uma nova oportunidade, fica mais difícil voltar para o mundo do crime? Com certeza, com certeza. Acho que a qualificação, o estudo e a qualificação são os principais pilares da ressocialização. Isso vale para o homem, para a mulher? Estando no sistema prisional, nós temos, é claro, peculiaridades entre homens e mulheres, mas, via de regra, funcionam da mesma forma, né? Hoje nós temos 35 mil mulheres presas. E qual a causa dessa prisão? Está relacionada a quê? 15 mil são por tráfico de drogas. Então, o tráfico de drogas tem trazido muitas mulheres ainda para o sistema prisional. São mulheres que acabam aderindo a isso para levar drogas para os seus parceiros nos estabelecimentos prisionais ou assumindo o papel dos seus parceiros no tráfico de drogas. E uma vez elas saindo da prisão, elas voltam a reincidir, nesse caso? Olha, nossos índices de reincidência são altíssimos, mas nós estamos trabalhando num estudo para medir, de fato, qual é esse índice. Muito se fala em 70%, mas nós estamos buscando dados científicos para provar que é 50, 70 ou é 90%. Bom, a população masculina é bem maior que a feminina, né? Bem maior que a feminina. Em relação a presídios, né? A gente tem presídios específicos para homens e mulheres? Tem presídios específicos e a lei de execução penal já é bem clara em que a separação tem que existir. Isso a Constituição já fala também que a separação dos presos será por gênero, mas a lei de execução penal, ela exige que as mulheres tenham um espaço diferenciado, até com creche, berçário. Mulheres como agentes penitenciárias, né? Todo recorte de gênero está sendo feito para a parte feminina. Bom, vamos falar então da aplicação de recursos, né? São 6 milhões de reais. Todos os estados apresentaram proposta? Apenas 19 estados apresentaram, os outros 8 terão no próximo ano a oportunidade de se readequarem com espaços físicos e com estrutura para receberem esses cursos e nós teremos uma nova etapa no ano que vem. E qual foi o critério de escolha desses 19 estados? Principalmente disponibilidade de espaço e estrutura de pessoal para iniciar os cursos. E como é que ficou essa divisão? Ficou mais no Sudeste? Ficou mais no Centro-Oeste? Como é que ficou essa divisão desses recursos? Ficou distribuída por todo o país, mas principalmente os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste tiveram um interesse maior e apresentaram. Mas Norte e Nordeste, nós tivemos apenas 8 estados que ficaram de fora, também não foram prejudicados. A divisão do recurso, ela foi específica para todos os estados, sem diferenciação, são 300 mil reais para implementar um dos três projetos ou os três projetos. Bom, vocês têm meta de ampliar esse valor para os próximos anos? Sim, no próximo ano a nossa meta é dobrar o valor desses 6 milhões iniciais, em 2014 também. Bom, para a gente encerrar, por que é tão importante investir na resocialização do preso? É importantíssimo oportunizar uma possibilidade, trazer uma possibilidade para que o preso mude a sua meta de vida. Então é trazer uma opção para que ele tenha uma vida digna, trabalhando, estudando e conseguindo sustentar a sua família e a si próprio. Todo mundo merece uma segunda chance. Todo mundo merece uma segunda chance. Luiz Fabrício, muito obrigada pela sua presença no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Outras informações é só entrar na página do Ministério da Justiça. Já para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto